Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar do OLD? É um instrumento de cordas, lá da região onde a Malala mora. Onde? De acordo com Farabe, OLD foi inventado por Lamé, que era o sexto neto de Adão. Quando o filho dele morreu, de tristeza ele pendurou o filho dele numa árvore e o corpo dele se tornou com a forma de um alaúde. Ele é um instrumento que tomou conta do Oriente Médio inteiro, desde a Arábia ao Iraque, por exemplo. No Iraque ele é considerado como a alma do Iraque. No Egito ele nasceu por volta da 18ª dinastia dos faraós. Legal né pessoal? Mas será que nós conseguimos criar um mapa a partir dos sons tocados pelo UD? Eu gostaria que vocês fizessem um mapa indicando o contorno da melodia. Será que a melodia sobe? Ela desce? E aí? O que será que acontece? Então, o desafio é esse. Ouçam o trecho a seguir e façam um mapa do contorno que a melodia faz, subindo, descendo ou ficando na mesa. Depois que você fizer, publique no nosso mural. Para fazer esse mapa, você pode usar vários símbolos e cores. Faça do seu jeito, seja criativo. Vamos ouvir então o trecho para fazer o mapa? É o trecho a seguir. 1, 2, 3, go! 1, 2, 1. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 3, 4, 5, 4, 100, 6, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Bem, bons mapas para vocês, espero ver todos aqui no mural e até a próxima aula. Tchau, tchau pessoal!